Todos na minha cidade estão gostando muito do meu trabalho, mesmo eu sendo iniciante, né? Eu já estive dois meses com todos os meus finais de semana agendados. Conheci várias pessoas, conheci vários lugares. Meu ânimo melhorou muito. Assim, mudou completamente a minha vida. Boa noite a todos. Eu venho aqui falar sobre como o curso Bipro me ajudou muito. Assim, eu comecei na fotografia por causa do curso Bipro. Nunca me imaginei, assim, trabalhando com a fotografia, pois eu era estudante de odontologia. Fiquei dois anos parado, né? Quando saí da faculdade. Fiquei, assim, procurando o que fazer, o que trabalhar. E uma certa vez, mexendo no Instagram, eu faço um anúncio do curso do Rafa. Então, assim, por curiosidade, eu olhei, né? O Instagram dele, eu olhei sobre o curso, assim, fiquei apaixonado pelas fotos, pela edição. Eu sempre gostei dessa parte de edição. E sempre gostei da fotografia. Mas, assim, fiquei apaixonado pelo trabalho, me inspirou muito. E procurei, realmente, sobre o curso, pra ver se era um curso que trazia resultados. Vi depoimentos dos alunos. Vi que realmente traz resultado, que é um curso realmente sério. E por causa dele, eu entrei na fotografia, tô na fotografia tem seis meses, cinco meses, se eu não me engano. Assim, foi... E o meu trabalho, assim, cresceu muito, né? Desde que eu comecei. E eu comecei a tirar foto junto com o curso, né? Mas, assim, fez o meu trabalho crescer muito. Todos na minha cidade estão gostando muito do meu trabalho, mesmo eu sendo iniciante, né? Eu já tive dois meses com todos os meus finais de semana agendados. Assim, fiquei muito feliz com isso. Nunca imaginei que isso ia acontecer. E, assim, é um curso realmente maravilhoso. A didática, tudo no curso. O ensinamento, a equipe em si, todo mundo te ajuda. Sempre estão à disposição. Assim, eu só tenho a agradecer o curso. Porque, se não fosse o curso, eu não... Talvez nem na fotografia eu estivesse. Eu não saberia onde eu estaria agora. Mas, por isso que eu agradeço muito. Porque eu estou gostando muito de tirar foto, de ser fotógrafo. Assim, melhorou muito, né? Conheci várias pessoas. Conheci vários lugares. Meu ânimo melhorou muito. Assim, mudou completamente a minha vida. Só tenho a agradecer a eles, né? Porque realmente mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai continuar mudando. Porque eu só estou no começo. Tenho muita coisa pela frente ainda. Tenho muito a evoluir. Porque, assim, não sei praticamente nada ainda. Estou a cada dia que passo, eu aprendo. Com o curso, com a equipe, com todo mundo. Só tenho a agradecer. E, assim, eu vi uma evolução enorme nas minhas fotos. Desde o primeiro ensaio que eu fiz até os ensaios de hoje. Assim, que para pouco tempo foi enorme para mim. E é isso, né? Eu agradeço a equipe, ao Rafael, à Tati. E sempre estão à disposição. Sempre estão respondendo as perguntas. E eu indico o curso, assim, para todo mundo. Pois, vale muito a pena. O curso realmente traz resultado.